Olá, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Sou a Cláudia e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer essa linda bolsa. Olha que diferente que ela é. É só ponto alto, olha, ela fica bem fechada. Essa daqui, como vocês estão vendo, é na cor preta, porém na aula eu vou fazer uma outra cor, um todo marrom, uma cor nova, muito bonita, porque na preta fica difícil vocês visualizarem. A alça, olha, eu fiz todinha de ponto baixo, tá? Aqui eu coloquei essa argola que parece ser de madeira, mas essa é prática, mas vocês podem estar colocando outra. Olha como ela ficou bem firme. E olha o modelo dela. Olha o modelo que lindo que é esse modelo. É uma bolsa tipo saco, né? Que fala. Ela ficou bem grande, ó, tá? Aqui eu coloquei esse tassel, que pode ser opcional. Tem um vídeo aula dele também aqui no canal. E olha que linda que ficou. É bem diferente e super fácil de fazer. Olha, ela fica esse trabalhado aqui. Aqui ela fica parecendo um losango, ó, tá? Um balão, né? Mais um balão. Então, vamos lá para a nossa lista de material e já começar a nossa vídeo aula. Então, pessoal, eu vou utilizar, na bolsa que a gente vai fazer hoje, essa cor. É uma cor nova do Barbato Malitex. É a cor Crocodilo. Ele é um tom de marrom, só que é um marrom mais claro. Ele tem um pouco de, é, meio mescladinho, tá? Então, é essa cor aqui, ó, Crocodilo. É, como eu sempre falo, os Barbantes da Malitex, eles vêm com um quilo e vem só o número de lote, tá? Ele não vem o número da cor. E na bolsa que eu apresentei para vocês era o Barbante preto. Então, a gente vai precisar, eu não sei quanto ela pesou, eu vou pesar com vocês no final do vídeo. Eu vou pesar para vocês terem uma noção de quanto vai ser utilizado. Aqui o Barbante, ele não tá com um rolo inteiro, eu já usei ele um pouco. Eu vou utilizar essas duas argolas, pessoal, tá? É, essa aqui, como eu falei para vocês, são argolas de plástico, né? Mas vocês podem estar usando uma argola de madeira. É que essa daqui eu já tinha, então eu vou aproveitar a usar. Como o Barbante é número 8, eu vou utilizar a agulha 3,5, porque a tensão do meu ponto, ela é mais solta, mas se vocês têm ponto apertado, pode utilizar a agulha número 4, a 4,5. E se você gostou da bolsa, pessoal, gostar da aula, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, que toda terça e sexta, eu tô trazendo um vídeo novo para vocês. Então, agora sim, vamos dar início à nossa aula. Essa bolsa, pessoal, é utilizada o 3 square. Um de seis pontas e um de quatro. Dois de seis e um de quatro. Então, ó, eu vou iniciar com o anel mágico. Vou dar meu nozinho aqui, ó, eu puxo bem. Aqui eu vou fazer mais duas correntinhas e um ponto. Duas correntinhas e venho aqui novamente e faço dois pontos. Dessa forma, a gente vai fazer por seis vezes. Feito os seis blocos de dois pontos separados por duas correntinhas, a gente já pode fechar o nosso anel mágico, vir aqui na terceira correntinha e emendar com ponto baixíssimo. Daí, aqui pode, ó, acabar de puxar o fio. Agora, aqui, a gente vai fazer três correntinhas. Um ponto aqui na próxima correntinha, porém, eu vou pegar aqui no ponto de trás, né? Próxima correntinha, não, no próximo ponto, ó. Tá vendo? Os dois pontos aqui, os dois em cima. E um ponto aqui na correntinha. Duas correntinhas de separação, eu faço um ponto. Novamente, aqui onde foi feita as duas correntinhas, vou aqui no próximo bloquinho de dois, pegando a correntinha de trás do ponto, ó. Faço um, e vou no próximo. Dois pontos. Tome a laçada e venho fazer o ponto aqui dentro das correntinhas. Ó, aqui tinha dois pontos, aqui ficou com quatro. Duas correntinhas de separação e vai pro próximo bloco. Faz um ponto, aqui onde estavam as correntinhas, e um ponto pra cada ponto. Olha, um, venho aqui no próximo, faz um ponto, a laçada, e agora eu venho dentro das correntinhas. E dessa forma, a gente vai fazer a carreira toda. Cheguei aqui no final da carreira, fiz meus dois pontos aqui dentro do espaço de correntinhas, sempre intercalado com duas correntinhas. Veio aqui na terceira correntinha, emendo com ponto baixíssimo. Olha como ele vai ficar com seis pontos, ó. Três, quatro, cinco, seis, ó. Ele é um, aqui já tá um mini square. Então, a gente vai trabalhar assim, é, até o final de todas as carreiras. Ele vai ficar com essas seis pontas. Mas, eu vou explicar mais uma vez aqui, pois eu falo com quantas carreiras a gente vai fazer. Aqui, eu já subo três correntinhas. E vou continuar fazendo ponto pra cada ponto. Pegando aqui, ó, sempre na argolinha aqui de trás. E quando chega aqui no espaço de correntinhas, a gente faz um ponto, duas correntinhas e um ponto. Aí, aqui chegou no bloquinho, ó. Aqui tava com dois, aqui ficou com quatro. Essa carreira, ele vai ficar com seis. Ó, é só fazer um ponto pra cada ponto da base, ó. Tá vendo? Quatro pontos, cinco pontos e o último ponto aqui dentro do espaço. Duas correntinhas de separação e venho aqui na argolinha de correntinhas. Agora, assim, em cima dos pontos. No primeiro ponto. No segundo. No terceiro e no quarto. Tá vendo, pessoal? É só ponto sobre ponto. E quando chega aqui nas correntinhas, é só... Sempre vai ser assim, ó. Um ponto, duas correntinhas e um ponto. Ó. Aqui tava com dois pontos, aqui ficou com quatro, aqui ficou com seis. Chegando aqui pra finalizar minha carreira, eu fiz aqui dentro do espaço de correntinha, um ponto, duas correntinhas e um ponto. Porém, aqui tem um ponto antes de chegar nas três correntinhas aqui. A gente trabalha aqui esse ponto. Ó. Daí, eu venho aqui na terceira correntinha e emendo com ponto baixíssimo. E aqui, eu só segui fazendo. Sobe as três correntinhas e fazendo um ponto pra cada ponto. Olha. É bem simples de fazer. Rápido de fazer também, ó. Daí, eu cheguei aqui no espaço de correntinhas. Um ponto, duas correntinhas e um ponto. Percebam que aqui, pessoal, tá ficando mais pontos. Mas, não importa. Quando chegar aqui no final da carreira, sempre vai trabalhar um ponto, duas correntinhas e um ponto. E fazer a quantidade de pontos que tem aqui, tá? Porque essa emenda, ela não vai ficar aqui no canto. Ela vai acabando ficando no meio. E aqui tá o nosso mini square com seis pontas. E dessa forma, pessoal, é só fazer por nove carreiras, tá? A outra, eu fiz dessa forma. Essa aqui, eu tô repetindo da mesma forma. Então, é só fazer dessa forma por nove carreiras, contando essa carreira aqui como sendo a primeira. Então, aqui tá a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, aqui, é só fazer um ponto pra cada ponto. Quando chega aqui no centro das correntinhas, é um ponto, duas correntinhas e um ponto. Sempre repetindo essa mesma sequência. Fazendo assim por nove carreiras. E assim ficou, pessoal, esse square de seis pontas, tá? Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó, perceba que aqui, onde é o início, ele vai sobrando mais pontos aqui. Porque a gente sempre vai fazendo aqui no centro, né? Esse um ponto, as duas correntinhas e um ponto. Então, toda carreira, ele vai aumentando, ó. Tá vendo? Aqui é o início. Mas, não tem problema. Olha como ele vai ficando. E dessa forma, ó, como eu falei pra vocês, é oito carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Me desculpe, nove carreiras. E faz duas partes iguaizinhas a essa. Aqui, eu já fiz as minhas duas partes iguais, ó. Ó, fiz duas iguais. Agora, a gente vai pro nosso terceiro square. Terceiro e último square. E agora, esse square, pessoal, é com quatro pontas, tá? Então, aqui eu inicio da mesma forma que eu iniciei o outro. Ó, subo aqui duas correntinhas. Agora, aqui, eu vou fazer bloquinho de quatro pontos, olha. Aqui, já tá três, quatro. Contando com as três correntinhas iniciais. Duas correntinhas. E quatro pontos. Dois. Três. E quatro. Por quatro vezes. E feito os quatro blocos, de quatro pontos, separado por duas correntinhas, aqui eu venho na terceira correntinha. Faço ponto baixíssimo, e aqui eu já encerro a carreira. O fio do anel mágico, aqui eu já posso puxar. Opa. Ele fica bem fechadinho, ó. Tá vendo? Quatro pontos. Aqui mesmo, eu subo as três correntinhas, e vou trabalhando ponto sobre ponto. Nos quatro pontos. Chego aqui no centro, faço a mesma coisa do outro square. Um ponto, duas correntinhas, e um ponto. E aqui, sigo trabalhando um ponto, novamente, para cada ponto. Olha. Três. Quatro. Venho aqui, faço um ponto. Duas correntinhas. E um ponto. E dessa forma, eu trabalho a carreira toda. Tô aqui finalizando já a carreira, ó. Fiz o meu último ponto aqui dentro do espaço. Venho aqui na terceira correntinha. E finalizo com ponto baixíssimo. E olha que ele vai ficando com as quatro pontinhas. Essa carreira, pessoal, e as próximas, é um pouco diferente do outro square. Aqui, ponto sobre pontos, onde estão os pontos, é a mesma coisa, ó. É só fazer um ponto para cada ponto. Agora, quando a gente chega aqui no centro, onde estão as correntinhas, e ver se fazer um ponto, a gente vai começar a fazer com dois pontos. Olha, dois pontos, duas correntinhas, e dois pontos. Daí, vem aqui já no próximo ponto, e continua fazendo um ponto para cada ponto. A única diferença é esses dois pontos que a gente estava fazendo com um ponto dentro das correntinhas, né? Agora, a gente vai fazer com dois pontos, ó. Eu tô fazendo um pouco rápido, porque aqui é só ponto sobre ponto. Daí, chega aqui no centro, faz dois pontos, duas correntinhas, e dois pontos. Assim. E dessa forma, a gente faz toda a carreira. E aqui, finalizando junto com vocês, eu fiz meus dois pontos, as duas correntinhas e dois pontos. Como já tem um ponto aqui, eu faço nele aqui. E agora, aqui, agora sim, eu emendo aqui na terceira correntinha. E olha como ele vai ficando o square. Eu fiz essa modificação aqui, pessoal, de colocar dois pontos, porque eu tava colocando com um, ele tava começando a encolher. Então, aqui eu fiz, a partir dessa carreira, a gente vai fazer com dois. E, esse square aqui de seis pontas, esse, o bloco aqui final, e todos eles, né? Ficou com dezoito pontos. Então, aqui também vai ter que ter dezoito pontos. E pra ter dezoito pontos, é só fazer cinco carreiras. Contando essa sendo a primeira carreira. Então, primeira carreira, segunda, terceira. É só fazer mais duas, iguais a essa daqui. Colocando os dois pontos aqui dentro. Dois pontos, duas correntinhas, dois pontos. Aqui dentro das correntinhas. E nesse square, fica dessa forma. Fazendo, como eu falei, por cinco carreiras. Olha, aqui os pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Com as correntinhas, a gente conta. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. E aqui também, todos os lados têm a mesma quantidade de pontos. Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, dezoito. Que tem que ter a mesma quantidade de pontos aqui do square. E daí, aqui, quando a gente acabou o último ponto, aqui a gente já corta o fio, que a gente vai começar nos cantos. Então, a gente vai começar agora a unir a bolsa assim, ó. Aqui tá o lado direito. Aqui, esse square também tá do lado direito. Eu venho aqui, faço meu nozinho inicial. Pego aqui no centro, ó, do square. E no centro desse square também, ó, os dois juntos. E faço um ponto baixo, ó. Daí, aqui, eu deixo ele certinho aqui, e a gente vai fazer a união com o ponto baixo. Então, ó, introduzo minha agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto e no primeiro ponto aqui atrás. Venho aqui, ó, e faço meu ponto baixo. E vou no próximo. Pego ele aqui, com as duas correntinhas. As duas correntinhas, olha, pegando assim, ó. E faço um ponto baixo. E como eu sempre falo, se vocês deixarem ele juntinho, assim, ó, bem pertinho, fica mais fácil. Não precisa ficar olhando lá atrás, tá? Ó, no quinto dos agulhas aqui, ele já vai no próximo ponto lá. Então, é só fazer, ó, ponto baixo no ponto da frente e no ponto atrás, ficando assim, ó. Então, façam aí, eu vou fazer até chegar aqui no final, daí eu já volto com vocês. E aqui, pessoal, fazendo certinho, sem pular nenhum ponto, o último ponto aqui, ele dá certinho no último ponto aqui atrás. Daí, agora, a gente vai fazer aqui dentro do centro, ó, tá vendo? O ponto baixo, do jeito que a gente fez ali do outro lado, ó. Só que aqui, a gente vai fazer dois. Ó, e fica a união assim. Agora, a gente vai unir essa lateral aqui também com esse square aqui, ó. Do mesmo jeito que a gente tá aqui, a gente continua a união, ó. Pegando aqui no primeiro ponto, no primeiro ponto lá atrás. E deixa ele, como eu falei, se vocês deixarem ele aqui bem certinho, não precisa ficar olhando, ó, tá? Faz bem devagar, assim, não tem problema de pular ponto. E daí, quando a gente chega no final aqui da carreira, ele tá igual. Então, aqui também. É só fazer ponto sobre ponto. Opa, aqui não finalizei. Ó, sempre ponto baixo. Então, a gente faz, deixa eu puxar aqui. Aqui é a lateral onde a gente tava, né? Aqui. E dá sequência aqui. Vai até o final dessa mesma forma. Ó, cheguei aqui nessa outra lateral. Fiz meu último ponto aqui, com o último ponto lá atrás. Veio aqui no centro e faço só um ponto baixo. Aqui, eu faço uma correntinha e eu já corto o meu fio. Ó, pessoal, e ficou assim nossa união, né? A gente começou assim, ó. E aqui eu já cortei meu fio. Agora, eu deixo meu trabalho dessa forma, assim. E vou unir a outra parte do square de seis pontas, tá? Então, aqui tá o lado direito. Eu arrumo do mesmo jeito que ele tava aqui, ó. Que o de baixo tá. Daí, eu venho aqui e puxo essa parte aqui. Então, agora, a gente vai unir aqui e aqui. Então, a gente vai começar a unir aqui nesse canto. Tá, ó. Vou mostrar aqui, ó. É só colocar certinho, do jeito que tá o lado de baixo. Vou arrumar de novo, ó. Colocar aqui, ó. Do jeito que tá o lado de baixo. Porém, aqui tá do lado avesso, ó, tá? Então, é só colocar aqui. Daí, você dá uma viradinha aqui e vai começar aqui, ó. Tá vendo? Vai começar aqui nesse canto. Então, nesse canto é esse daqui, ó. Então, vamos começar a unir o lado de cá também. E a gente começa da mesma forma, ó. Dá o nozinho aqui inicial. Daí, eu venho. Aqui nesse canto. Ou melhor, venho, coloco todos os agulhos aqui e já pego aqui também, ó. E faço o meu ponto baixo. Daí, aqui, é só acertar aqui os dois juntos. Ó. Pego aqui no próximo ponto. E no próximo ponto daqui. E só fazendo os pontos baixos, ó. Aqui e aqui atrás. Daí, eu deixo certinho, ó. É só deixar certinho. Que não precisa ficar olhando, ó. Todos os agulhos aqui. E lá atrás. Da mesma forma que a gente... Opa, aqui eu peguei muito ponto. Da mesma forma que a gente tava fazendo a união dos outros, ó. Todos aqui e aqui. Eu vou fazer até aqui o final e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no último ponto. Ó, pode ver que o último ponto tá aqui. E peguei ele certinho aqui atrás, ó. Último ponto aqui. Chegou aqui no espaço, ó. A gente faz dois pontos baixos. Aqui no espaço de correntinhas. E continua como a gente fez no outro. Do outro lado, né? A gente continua dando sequência aqui, ó. Pega aqui o primeiro. E o primeiro lá atrás. Mesma coisa. Se vocês têm dificuldade, pessoal, faz bem devagar, olhando, tá? Porque ele bate certinho os pontos. Porque o mesmo ponto que tem nesse square quadrado, tem no outro sextavado. Olha aqui, aqui, e vai fazendo ponto sobre ponto. Se quiser dar uma olhadinha, vocês conferem. Ou deixa assim, juntinho, ó. Tá vendo? Que a correntinha que tá aqui, tá aqui, ó. Daí é só introduzir. Então, é só fazer dessa forma até chegar aqui nesse canto. E aqui, pessoal, cheguei no meu último ponto aqui, ó. Agora aqui é só o espaço das correntinhas. Eu vou seguir unindo mais um pedaço. Porém, aqui desse lado, ele já tem, ó. Uma união, ó. Tá vendo? Essa união aqui. E aqui tem dois espaços de correntinhas. E aqui tem um só. O que a gente faz? A gente aqui não tava fazendo dois pontos baixos. Então, a gente vai fazer o primeiro ponto baixo. Pegando a correntinha aqui. E o segundo ponto baixo, a gente introduz aqui e pega aqui no próximo square. Dessa forma. E aqui, continua dando sequência, emendando mais essa lateral. Daí, aqui é a mesma coisa, ó. Pega o primeiro ponto que tá aqui. O primeiro ponto que tá aqui atrás. E continua fazendo os pontos baixos, ó. Só fazendo um ponto para cada ponto. Do mesmo jeito que a gente tava fazendo a união das outras laterais. E cheguei aqui, pessoal, ó. Fazendo o meu último ponto. Olha, tá certinho aqui. Daí, veio aqui no espaço de correntinhas. Esse aqui, eu vou fazer só um ponto baixo. Aqui, eu faço uma correntinha. E já corto o meu fio. Tá? Não esquecendo, pessoal. Onde vocês viram que tem a emenda das correntinhas aqui. Ele é um ponto. Então, você tem que fazer o ponto baixo aqui em cima do ponto. E lá atrás também, tá? Porque as três correntinhas aqui é um ponto. E agora, pessoal, falta a gente fazer essa lateral aqui, ó. Tá vendo o nosso losango? Losango não, né? O nosso square de seis pontas, ó. Ele foi emendado aqui, aqui e aqui. Aqui também precisa. Porém, a gente vai fazer... Olha, tá vendo? Ele vai... Olha aqui, ó. O nosso quadrado aqui. Aqui, ele tá dobrado. Então, a gente emendou, seguiu em frente até aqui. Agora, a gente tem que fazer essa parte aqui também, tá? Que ele vai ficar o bico voltado aqui pra cima, ó. Tá vendo? Não sei se vocês dá pra ver. Olha aqui. Formou um bico aqui. Aqui, ele parece que tá meio torto, mas ele tá certinho, tá? Ó. Então, a gente falta fazer essa lateral aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Falta fazer essa lateral aqui. Daí, eu venho aqui, ó. Como aqui os pontos baixos tá desse lado, a gente tem que pegar, seguir a mesma sequência, tá? A gente não pode fazer do lado que tá aqui. Porque aqui, ele tá no ponto... O ponto baixo aqui tá no avesso, tá? Ó. Então, a gente tem que dar sequência pro lado que ele tá no direito. Então, eu vou fazer apenas esse pedacinho aqui. De vez, fazer daqui pra lá. Eu vou fazer daqui pra cá, tá? Então, veio da mesma forma que tava fazendo. Ó. Fazendo um nozinho inicial. Pego aqui, ó. Os dois juntos aqui. Faço meu ponto baixo. Um ponto baixo apenas. Daí, venho aqui, ó. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto aqui. Daí, é só fazendo da mesma forma. Ó. Pega o ponto da frente. E o ponto atrás. Ponto da frente. E o ponto atrás. E é só fazendo dessa forma até aqui no final. Cheguei aqui, pessoal, no final. Olha, no último ponto. Agora, a gente vai fazer aquele ponto baixo que a gente tava fazendo aqui no centro. Ó. Pegando os dois lados, né? Aqui os início. Por isso que tá o fio. O fio. A gente vai pegar aqui, ó. Fazer o ponto baixo aqui. E a emenda, pessoal, a gente vai pegar. Introduz a agulha aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui. No primeiro ponto lá atrás. E faz um ponto baixíssimo. Como se fosse mesmo um final de carreira, tá? Daí, aqui eu faço uma correntinha. E corto o meu fio. Daí, esses fios aqui, a gente passa pro lado do avesso. E faz o acabamento. Então, pessoal, olha como que ela fica aqui, ó. Ela ficou só esse pedaço aqui, ó. Sem emendar, ó. Tá? Olha o nosso... Square de seis pontas. Ó, aqui tá o de quatro. Que a gente uniu assim, né? Depois, uniu dessa forma. E aqui em cima ficou assim, ó. Ele ficou esse bico assim. E aqui também. Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui em cima também, tá? Porque aqui também tem que fazer acabamento. Aqui não foi feito todos os pontos baixos. Então, aqui a gente faz também. Então, eu vou começar aqui, ó. Aqui é onde a gente iniciou. Vai ficar fio pra acabar até, né? Mas, a gente tem que depois dar o acabamento nesses fios. Então, eu venho aqui, ó. Dentro do square. Aqui sim, ainda eu pego os dois. E faço um ponto baixo. Depois, eu mostro como que eu vou fazer o acabamento aqui. Daí, agora, não vou pegar mais parte de trás. Porque essa parte aqui vai ficar aberta. Daí, eu venho aqui, ó. Só fazendo ponto sobre ponto. Nos pontos da frente da bolsa, né? Ó, tá vendo? É só de um lado. Ó, é só fazer ponto sobre ponto. Até chegar aqui, no canto aqui. Que eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer aqui. Ó, pessoal. Cheguei aqui. Em vez de eu fazer os dois pontos baixos aqui. Aqui é onde eu vou colocar a argola da alça, tá? Então, como que eu faço? Como eu tô usando esse tipo de argola aqui, ó. Eu vou introduzir meu fio aqui. Aqui eu passo ele pra detrás. E eu vou puxar ele, ó. Fazendo ponto baixo. Eu vou fazer quatro pontos assim. Pra ela ficar bem firme, ó. Dois. Três. E quatro. Daí, eu sei que tá bem firme. Daí, eu viro aqui ela depois, ó. Ela vai ficar, ó. Vai ficar assim, ó. Daí, agora aqui, eu continuo dando sequência aqui nos próximos pontos. Fazendo da mesma forma, ó. Ponto sobre ponto. Cheguei aqui no espaço de correntinhas. Quando a gente tava fazendo emenda, a gente tava começando com um ponto, né? Esse espaço aqui, eu vou emendar com o do outro lado. Olha, pego ele aqui. E pego do outro lado. E faço um ponto baixo. Daí, eu viro aqui. E sigo no próximo ponto. Que aqui já tá do outro lado da bolsa, ó. Daí, aqui é só seguir fazendo um ponto. Para cada ponto. Quando chegar aqui no meio, eu coloco a argola. Igual tá colocado, igual coloquei aqui, ó. Do mesmo jeito. Eu coloco a argola. E finalizo aqui nesse canto. E aqui, pessoal. Aonde eu iniciei o acabamento aqui da parte de cima. Eu não vou fazer um ponto pegando os dois lados. Porque quando eu iniciei, eu já fiz essa forma. Aqui, eu só vou fazer um ponto baixo. E vou emendar, fazer um ponto baixíssimo pra encerrar a carreira. Aqui, ó. No primeiro ponto que a gente fez. Aqui, eu puxo bem. Faço uma correntinha. Corto o fio. E aqui, eu já finalizei. Então, daí, todos esses fios aqui, a gente tem que passar pro lado de dentro da bolsa, pra fazer o acabamento lá. Como que eu faço? Aqui, no meu, tem três fios. Eu pego esse primeiro aqui, eu passo dentro dos pontos aqui, ó. E puxo ele lá pra trás. Só puxar aqui, ó. Esses dois também. Daí, eu cruzo ele, ó. Pra ele ficar bem, ó. Aqui, ele já tá aqui atrás. Esse daqui, eu cruzo ele. Venho aqui nesse ponto aqui, ó. E passo aquele atrás. Esse tipo de acabamento, pessoal, vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor o de vocês, tá? Ó, daí, aqui atrás, eu só escondo eles entre os pontos, tá? Como que ele já tá finalizado, ele não vai soltar, ó. É só passar entre os pontos. Ó, só ir passando até acabar o fio. Esse daqui, eu vou passar ele aqui, primeiramente. Ó, e depois eu vou passando. Como eu falei, é, cada um tem uma forma de dar o acabamento, de esconder seus fios. O que não pode ficar aparecendo. É, tem pessoas que, às vezes, dá um nozinho nele. É, coloca um pinguinho de cola quente. Aí, vai do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Então, aqui, é só ir passando mesmo e escondendo os fios. Ó, que depois eu vou fazer aqui do outro lado também. Então, eu vou mostrar aqui. Parece que ela tá torta, né? Mas, ela não tá, ó. O sextavado dela aqui, ó. E as argolas aqui, que eu vou colocar a alça. Então, ela fica assim, ó. As emendas dela aqui, tá tudo emendado aqui. Aqui, tá aquele square quadrado, ó. Eu dobro ela aqui. Então, ela foi emendada toda aqui e ficou essa abertura. Porque, na verdade, ela é assim, ó. Do que você puxa ela pra cá, daí sim tá o formato da bolsa. Olha, pessoal, como fica o acabamento de correntinhas aqui, ó. Ele ficou tudo certinho, tá vendo, ó. Então, é assim que ela fica. Por isso que as argolas eu coloquei aqui, ó. Agora, eu vou fazer a alça da bolsa. Então, pra gente fazer essa alça, pessoal. Olha, aqui tá o lado direito. Tá vendo? Colosando aqui, deu certinho. Porque a quantidade de pontos é igual, tá? Os pontos baixos aqui, ó. Tá vendo que aqui tá do lado direito. Aqui também tá. Então, eu vou dobrar ela novamente aqui desse lado, tá? Que, ó, mas aqui é o lado direito. E vou fazer uma alça de pontos baixos, tá? Aqui eu só dou o nozinho inicial. Porém, ó, eu vou deixar um, mais ou menos, um tanto assim, ó. Até maior. Vamos falar uns 15, 20 centímetros. Antes de começar. Daí, é que eu faço o meu nozinho inicial. Olha o tanto que eu deixei. Depois vocês vão ver o porquê. Daí, eu venho aqui, ó, na minha argola. Deixo ela aqui, ó. E começo a fazer meu ponto baixo aqui, ó. Puxo lá atrás. Ó, é só puxar. Puxar e volto, ó. Eu vou fazer por seis vezes, olha. Aqui já tá com três. Pra ficar uma alça bem reforçada. Quatro. Cinco. E seis. Não se incomodem dela virar pra cá, tá? Depois ela vai ficar certinha. Ó, ela fica bem assim, ó. Daí, aqui eu faço duas correntinhas. Eu viro a alça e vou pegar os... Não, essa daqui. Vou aqui na próxima, porém, eu vou pegar as duas correntinhas junto, tá? Ó, e aqui eu vou fazer ponto sobre ponto. Ele vai dar cinco pontos baixos, ó. E esse aqui, a gente faz também, ó. Duas correntinhas pra virar. Virou. A gente não faz nessa, porque essas duas correntinhas equivalem a esse ponto aqui. Daí, a gente vai aqui no próximo ponto. E é só fazer ponto sobre ponto, ó. Tá vendo? Assim. E faz nessa, na correntinha que a gente fez. Senão, não fica certinho. Então, é só ir voltando, ir voltando. Eu vou fazer aqui a quantidade que eu acho necessária. Eu volto com vocês pra falar quantas carreiras eu fiz e a medida que ficou essa alça. E aqui está, pessoal, minha alça quase pronta. Eu vou contar com vocês a quantidade de carreiras que tem, tá? Olha, então, aqui é uma, duas carreiras. Eu vou contar de dois em dois, ó. Agora, eu vou medir pra ver quanto que deu. E eu vou começar a medir aqui, pessoal. Não aqui, ó. Onde tá na argola. A partir dessa, da primeira carreira aqui. Deixa eu pegar o lado certo aqui, que eu não reparei. Então, aqui, não aqui. Que é aqui onde tá preso na argola. A partir daqui, ó. Deu 61 centímetros. Então, 61 centímetros. E na tensão do meu ponto, deu 57 carreiras. Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou arrumá-la aqui, ó. Certinho a bolsa, ó. Tá vendo? Um lado, aqui do outro. E vou acertar. Vou deixar ela aqui pra trás. E vou acertar aqui, ó. Dessa forma. Ó. Tá vendo? Certinho. E aqui, pra gente prender, a gente sempre tem que começar pro lado de cá. Então, se vocês fizerem a carreira e o fio tá pro lado de cá, vocês fazem mais uma pra vir pro lado de cá, tá? Daí, eu venho aqui, ó. Pego a minha argola aqui. E faço da mesma forma que a gente iniciou. Introduzo a agulha aqui dentro da argola e puxo o fio, ó. Coloco a agulha aqui. Pego o fio lá e vou puxando. Vou fazendo praticamente os pontos baixos, né? Ó. Introduzo a agulha aqui. Vou lá e puxo. Introduzo a agulha e mais um ponto. Introduzo a agulha aqui, puxa lá, faz mais um ponto. Escapou aqui. E aqui já tá no último ponto, ó. Introduzo a agulha aqui, pega o fio lá e faz mais um ponto, ó. Ficou do mesmo jeito. Daí, aqui também já posso cortar o meu fio, porém, eu vou cortar também com um pouquinho de sobra. Aqui eu faço tipo uma correntinha e puxo o fio. Daí, eu vou ajeitando a minha argola, ó. E ela fica assim. Agora, a gente vai esconder esse fio. Pessoal, eu pedi pra deixar um fio mais comprido, porque a gente vai esconder com agulha de tapeceiro, tá? Ó, vou passar meu fio, aqui o orifício dela é bem grande, tá? Então, como que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou aqui, ó, passar aqui dentro desses pontos. Ó, vou passando até chegar aqui no final. Porque daí, deixando aqui o fio comprido, dá pra ficar mais fácil pra esconder aqui. Daí, eu venho aqui, ó, pro lado de trás e faço a mesma coisa. Porém, aqui eu vou pegando nesses pontos aqui, ó. Ó, eu só pegando ele aqui, ó. E passando, ó. Como eu já passei ela aqui nessa carreira aqui de cima. E agora, eu já passei aqui, ó. Eu posso ou passar mais aqui, ou finalizar. Eu já vou finalizar aqui. E posso cortar bem renta aqui, porque eu sei que o fio tá todo escondido aqui. Daí, ele fica aqui, ó. É só acertar. Aqui fica um acabamento melhor, ó. E eu faço dessa forma do outro lado também. E olha, pessoal, como ficou lindo o acabamento dessa bolsa. Olha, pode ver aqui as emendas ficou certinho. Vou mostrar aqui do outro lado. Olha, tá vendo? Tá tudo pro lado direito. Aqui ele forma um losango, ou um balão, né? Parece um balão. Aqui eu coloquei uma etiqueta, coloquei bem clarinha, né? Porque essa cor é meio escura. Olha a alça, pessoal. Ela dá certinho, fazendo da forma que eu ensinei vocês. Olha, tá vendo? Aqui deu certinho, ó. Aqui eu fiz um tassel. Eu tenho vídeo aula de três, acho que três modelos de tassel no canal. Que é opcional. Olha que linda que ela ficou. Ela ficou bem grande. Eu vou medir daqui até aqui, pessoal, pra vocês terem, assim, uma noção do tamanho que ficou, tá? Ó. Aqui a minha ficou com 32 centímetros. Agora eu vou pesar ela, porque aqui eu fecho, ela é bem leve, essa argola aqui, tá? Então, o que pesar vai ser quase tudo de barbante mesmo. Aqui eu já zerei a minha balança. No fim, ela vai zerar de novo. Ó, tá zerada. Agora eu vou colocar ela aqui. Ó, pessoal, dá a impressão que ela gastou bastante barbante, porque é tudo ponto alto. Mas ficou com 396 gramas, tá? Então, assim, ela não gasta muito. Aparenta gastar bastante, mas não gastou. É um modelo super diferente. E espero que vocês tenham entendido a forma de fazer as emendas, porque é o único detalhe a mais que ela tem, é fazer essas emendas. Mas, como vocês, tomara que vocês tenham entendido, tá bom? Então, meu vídeo de hoje foi esse, pessoal. A bolsa de hoje foi essa. Ficou maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!